A ortodontia tem várias ondas e a gente vem acompanhando e você também com o seu tempo de formação e seu tempo clínico está inserido nisso tudo a gente vê o aparecimento de vários recursos na clínica os brackets estéticos os metálicos, os ligados os autoligados, os linguais agora cada vez mais presentes os alinhadores você é de que corrente o que você acha? Você acha que a ortodontia vai ser pautada paulatinamente por recursos ou esses recursos tem suas aplicações? O que você acha a respeito do que cada vez mais a indústria vem nos oferecendo para as soluções clínicas dos nossos pacientes? É difícil a gente ou então eu tenho essa dificuldade de prever exatamente o futuro mas assim eu penso não na na questão das tendências só da ortodontia como nas tendências mundiais isso aí não é não são palavras minhas isso aí eu já escutei vários várias pessoas comentando e quem comentou com a melhor propriedade sobre o futuro do século como vai ser o século XXI foi Johann Harari o autor de dois livros aliás são três livros Homo Sapiens Homo Deus e 21 coisas que você precisa saber do século XXI se não me engano é isso e ele e ele cita com muita propriedade o que aconteceu com o táxi o Uber o que o Uber fez com o táxi o que aconteceu com a Kodak hoje é tudo digital mas não tem como a gente ter outro caminho que não seja a ortodontia digital e algo mais ainda o aparelho pronto os alinhadores eles vieram para ficar agora o que eu vejo é que você veja bem o que aconteceu com as técnicas ortodônticas os aparelhos ortodônticos ao longo do tempo do tempo antes de eu começar a fazer ortodontia o que eu via os colegas na minha época os pós-graduandos na minha época de graduação os aparelhos eram todos bandados então chegou a colagem vai acabar a bandagem eu tento não bandar hoje inevitavelmente em alguns casos eu tenho que bandar molares uma boca inteira como ela naquela época ótimo aí veio as prescrições e o straight wire eu peguei essa transição eu trabalhei com o edgewise convencional e o arco reto e aí os propagadores do arco reto do straight wire ninguém mais vai fazer dobra acabar a dobra até hoje o cara não é ortodontista não dá um torque o que vai acontecer vai ter o digital e o físico vai ter o ortodontista que ele vai fazer toda a programação dele digital ele manda para uma companhia a informação a informação chega para ele tudo detalhadozinho só que sempre vai existir aquele ajuste sim no tratamento que ele vai fazer né e também vai existir o tratamento misto não tem como você pensar que todos os tratamentos vão ser feitos por alinhadores podem ser não é que não tem jeito não vamos imaginar pode ser feito pode lógico que pode mas aquela finalização legal em alguns casos vai ficar desejado né como eu já vi palestras né não terminava mas esse pré-molar aqui uma vez eu numa uma aula como nós estamos fazendo agora um áudio uma videoaula eu perguntei para um professor mas vem cá esse pré-molar que está em topo aí ah mas isso aí é assim mesmo termina assim mesmo isso é coisa de alinhador bom realmente eu não posso negar o paciente quis pode ser respondido assim tá mas eu vejo se você hoje quer terminar um tratamento bem terminado algumas vezes um botãozinho para você colar com elástico não precisa ser um aparelho completo não agora nós vamos ter os nossos softwares que nós vamos pagar os nossos computadores nosso planejamento virtual os alinhadores quase que quase que em todos os casos nós vamos utilizar é o que eu penso que vai acontecer no futuro não nego nada que seja de evolução você veja que o meu processo ele foi de soma não de exclusão a banda ela deixou de ser na boca inteira para ser só do molar a dobra deixou de ser alças de alinhamento e nivelamento para ser o torque o aparelho com ligadura elástica o paciente às vezes eu acho ótimo quando um paciente vai fazer intercâmbio ou que ele não intercâmbio muito tempo só quando ele vai fazer sei lá passar um mês um mês fora não pode vir em tal consulta ele está com o auto ligado não tem problema não pode ir eu já recebi pacientes aqui que foram para algumas algumas viagens alguns compromissos pessoas passaram três meses sem vir vieram com um fio redondo com um aparelho auto ligado tudo alinhado então é bom é bom eu acho que a gente tem que somar essas coisas não pode ser não pode ser excludente observe que isso tudo é somado ao dia a dia da ortodontia né esse é o meu conceito não mas é é sempre o bom senso e sempre a mão do ortodontista né não tem jeito é isso isso aí e assim falando desses recursos né a gente inevitavelmente a gente entra também num grande divisor de águas né na nossa especialidade que foram os mini parafusos intra-alveolares os ex-alveolares e agora em 2019 você publicou um artigo na revista da SPO em que você descreve né os envelopes clássicos do Profit do Alckman em que você mostra justamente uma nova faixa né de possibilidades de limites o que é que você me diz agora desse novo dessas novas possibilidades né desses novos recursos em que a gente vem utilizando também no nosso dia a dia eu achei essa imagem muito interessante no livro do Graeber última edição que tive acesso e eu notei que os coreanos eu não lembro os autores agora não três autores coreanos eles somaram dentro do envelope de discrepância uma área de cor verde inclusive achureada não determinada exatamente que eles até então eles comentaram que os dados ainda não são bem sedimentados mas alguns movimentos esqueléticos eles podem ser feitos com o auxílio da ancoragem esquelética então eu queria chamar a atenção eu sempre chamo a atenção o primeiro ponto é que os números do envelope de discrepância eles não são exatos né assim não são números cabalísticos dentro do artudantismo mas para você ter noção da quantidade de movimento que você pode fazer só dentariamente com um aparelho ortopédico com um mini implante com a cirurgia ortognática né na sequência de magnitude aí dessas das possibilidades de tratamento eles são números são guias que nos mostram a amplitude que esses movimentos podem dar e o envelope que está restrito a ancoragem esquelética ela está entre o movimento dentário e o movimento ortopédico então o paciente ele era um jovem eu tinha a possibilidade de fazer aquela correção ortopédica mas ele não foi tratado naquele período favorável eu posso conseguir boa parte daquele movimento daquele resultado ortopédico com ancoragem esquelética por quê? porque embora ele seja um adulto jovem eu não preciso da colaboração dele para utilizar um aparelho que vai dar o resultado que o aparelho ortopédico daria tirando o proveito do crescimento é outra outra situação né você consegue a abertura da estrutura palatina com o aparelho expansor ancorado em mini implantes e consegue uma quantidade de expansão igual a que você conseguiria se você tivesse feito quando você tinha o paciente em estágios que não eram tão avançados de maturação da estrutura palatina mediana e assim por diante Marlos nós podemos intruir molares e fechar uma mordida aberta a dificuldade que nós tínhamos de fechar uma mordida aberta porque como você ia oferecer isso passava em branco na nossa cabeça como é que você ia oferecer um arco extra bucal puxada alta raipu tração alta para um paciente adulto para você fechar uma mordida aberta quantos pacientes jovens a gente tentava fechar com esse tipo de mecânica bite block mais mentoneira vertical e o paciente não utilizava você não tinha recurso hoje com mini implante eu tenho até preferência de utilizar mini implantes extraveolares porque a taxa de sucesso são mais altas e fecho e a quantidade de intrusão que a gente observa mínima um milímetro mas lembra o efeito tesoura um milímetro de intrusão um milímetro de intrusão posterior três milímetros de desfechamento na região anterior e hoje eu tenho explorado mais ainda esse envelope de discrepância no sentido de vertical ainda mas de rotação anti-horária da mandíbula para você corrigir a classe 2 a classe 2 a gente corrige muito a nossa visão é muito sagital mas se você rota a mandíbula o queixo avança você diminui a altura facial anterior inferior que justamente é um problemão para nós porque o cara tem classe 2 você quer botar um propulsor nele para corrigir o chagital você ganha em vertical e aí você pode controlar com o mini implante então veja que tudo isso Marlos foi baseado aonde? olhando o envelope de discrepância e as possibilidades que esses coreanos fizeram nos movimentos ali de quantidades então eu acho magnífica essa imagem eu exploro muito ela nas minhas aulas deixa a gente bem motivado a utilizar esses recursos cada vez mais e até aproveitando esses envelopes de discrepância você descreve bem entre eles o discrepância transversal e aí a gente entra no Marque que é vamos dizer assim que é um dos seus novos filhos que é o livro que você publicou na Dental Press e que você vem justamente mostrando em diversos congressos e enfim inclusive com essa publicação da aplicabilidade clínica desse disjuntor ancorado esqueleticamente se você me falasse um pouco mais sobre o Marque já que abre justamente essa fronteira de possibilidades em pacientes limítrofes no que diz respeito a abertura da estrutura palatina mediana outra história outra história história do livro história é sempre bom você gosta eu também gosto eu fui convidado para ministrar um mini curso no último congresso da SPO e eu compartilhei compartilhei essa sessão com dois amigos e pessoas que têm um conhecimento muito vasto de ortodontia que foi o Carlo Marassi e o Marshall Meider o Carlo Marassi eu digo que foi um professor meu de mini implantes muitas conversas muitas coisas que o Marassi publicou eu sempre aproveitei para mim para o meu dia a dia clínico e para a minha literatura também da parte escrita o Marshall Meider também um filho de um ex aliás de um orientador meu ex-professor orientador meu de doutorado doutor Renato conhece muito de biomecânica e lançou o livro de extraviolar que ele já deu um fio na barriga falei o que eu vou falar aí eu comecei justamente em cima dessa questão do sucesso que eu estava tendo com alguns casos poucos casos que eu estava tendo de Marpe e aí eu juntei uma sequência lógica que eu tinha na minha cabeça do diagnóstico você não faz nada sem um diagnóstico o diagnóstico os tipos de aparelho os efeitos a estabilidade e as perspectivas que a gente tinha para esse aparelho isso nós estamos falando em 2018 recente como era uma coisa nova eu fiz uma sequência e dei ministrei aí terminei a aula acho que no mesmo dia ou no dia seguinte contei com o Laurindo o Laurindo falou assim eu assisti a sua aula essa tua aula dá um livro porque a sua sequência está lógica eu falei é verdade Laurindo ele falou assim está lógico é uma aula que ela tem começo, meio e fim aí depois eu conversando um pouquinho mais com ele porque aí deu um frio na barriga aí eu falei Laurindo se eu colocar o que eu falei em livro você acha que dá um livro ele falou dá sim pode pôr ah não me contentei aí fui falar eu tive eu tive a grata satisfação de ter excelentes professores como eu falei para você e grandes mentores né e o meu mais recente mentor é o professor Yon Shao Park da Coreia da Universidade de Seul como eu te falei agora há pouco eu parei de fazer as coisas de uma maneira aleatória gostei de tal assunto gostei de tal coisa gostei do Marpe o que eu fiz em 2016 escrevi para o professor Park falei para o professor eu queria ir aí para 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 fazer um curso só que as datas não batiam para dar posse aí ele falou para mim ó fala o seguinte vem para o meu consultório consultório é melhor ainda vou ver o cara sentar e fazer né e aí ele fora de ter me levado na Universidade ainda fui para o consultório dele quando o Laurino me convidou aí eu conversei com o professor Park e eu lembro foi uma coisa muito foi uma coisa muito curta né eu pensei que eu ia conseguir discutir com ele vários assuntos a ideia eu queria que ele me ajudasse no livro mas não sei se eu estava sonhando alto eu não cheguei a propor isso para ele mas aí vem a resposta que você me falou o livro né o conteúdo do livro o Park falou um negócio para mim eu achei muito interessante falou Júlio você estuda discrepância transversal há mais de 10 anos por quê? porque ele tinha dentro da própria aula dele e dos artigos dele alguns dos artigos dele artigos meus sobre expansão assistida cirurgicamente ele falou você estuda a expansão você tem publicação cirúrgica você tem a publicação não cirúrgica que é teu arco de expansão você tem estudos sobre mini implante por que você não pode publicar um livro sobre Marpe? ele falou você pode e você tem conteúdo para isso por quê? porque não adianta eu chegar e ensinar o Marpe o que é? você pega o Marpe X com o parafuso X com o kit tal e faça assim 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 não vamos começar de onde? onde um bom ortodontista tem começado o diagnóstico o que é a mordida cruzada que tipo de caso está indicado para o Marpe que tipos de Marpe estão disponíveis que efeito você tem qual a taxa de sucesso qual a estabilidade que você tem qual as perspectivas futuras que esse aparelho tem e é isso aí é o livro e é um presente para a nossa comunidade aqui no Brasil tem um livro em português que veste tão bem sobre um assunto tão novo e que vai facilitar a vida de muitos pacientes de muito obrigado eu me sinto eu me sinto eu me sinto assim feliz pela receptividade que esse livro tem tido realmente não esperava porque é um desafio né Marcos eu não eu não me sinto um experto em Marpe aliás que não é eu ninguém deve se sentir é uma coisa nova eu tenho a grata satisfação assim de ter como eu falei para você mentores que me deram um tapinha no homem e falaram vai em frente eu digo essa conversa que eu tive com o professor Parque e o professor Lee também né que é realmente o idealizador né o Kid John Lee publicação é do Parque e do Lee mas o Lee e o Lee foi outro que falou para o Júlio imagina cara quem entende de Marpe hoje nós estamos tudo aprendendo publica esse livro logo aí coisa boa e edes e o